A instalação do dispensador é fácil e apenas demora uns minutos. O dispensador pode ser instalado diretamente ou através de um suporte. A parte superior do dispensador deve estar pelo menos 4,5 cm abaixo de qualquer barra de apoio de outro objeto para assegurar o espaço suficiente para desbloquear a unidade com a chave. Para montar o dispensador diretamente na parede, abra a tampa usando a chave de acesso fornecida. Posicione o dispensador na parede de forma a que a unidade esteja nivelada. Marque a localização dos parafusos onde é indicado. Fixe o dispensador à parede com 4 parafusos e buchas adequadas. Para montar o dispensador utilizando um suporte que é vendido separadamente, posicione o suporte com a seta virada para a esquerda. Com a parte superior nivelada, fixe o suporte à parede com 2 parafusos e buchas adequadas. A parte superior do suporte deve estar pelo menos 7,5 cm abaixo de qualquer barra de apoio de outro objeto para assegurar o espaço suficiente para desbloquear a unidade. Encaixe o dispensador no suporte ao fixar os grampos. Prenda-o no lugar puxando o dispensador de forma suave para a direita até sentir o clique. A instalação está completa. Prenda-o no lugar puxando a parede com 4 parafusos e buchas adequadas.